A prisão aconteceu na rodoviária de Niterói, quando as mulheres, uma de 19 anos e outra de 42, tentavam embarcar em um ônibus com destino a Rio das Ostras. De acordo com a polícia, uma delas já tem passagem por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Em depoimento, elas confessaram que pegaram as drogas no Parque União, no complexo da Maré, Zona Norte da capital, e levariam para o bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, uma viagem de pouco mais de 160 quilômetros. Uma das mulheres afirmou em depoimento que mora em Rio das Ostras. As prisões foram feitas através de uma ação conjunta da inteligência da Delegacia de Bom Sucesso, com um batalhão de policiamento em vias expressas. Elas não disseram quanto iriam ganhar pelo transporte do material. Esse fato demonstra a importância dessa região, não só o tráfico de drogas local, como roubo de cargas e roubo de autos que existe ali, mas principalmente essa distribuição de drogas que é realizada em todo o Estado por essa organização criminosa que concentra ali uma entrada via mar, uma via expressa que passa pela Comunidade da Maré. Então, facilita muito a chegada de drogas ali, viram entreposto para posteriormente distribuir no Estado. Com as informações dessa saída de ontem, dessa dupla que levaria essas drogas para o interior do Estado, nós realizamos uma operação junto com o BPVE, nossos parceiros sempre de operações, conseguimos identificar essas mulheres que levariam essa droga, tentamos até abordá-las na rodoviária aqui do Novo Rio, na rodoviária aqui da cidade do Rio, só que o ônibus já havia saído, então realizamos essa interceptação já na rodoviária de Niterói. Foram apreendidos 534 pinos de cocaína, 84 tabletes de maconha e mais de um quilo de um pó branco, que a polícia suspeita ser cocaína. O material será levado para análise. Não houve como negar, elas confessaram a prática delitiva e foram então encaminhadas para a delegacia para os trâmites da lavratura do autos de prisão em flagrante por tráfego de drogas. Obrigado.